O que é a Casa das Sopas? O que é a Casa das Sopas? O rapaz estava ali na vaca a seu lado. A melhor sopa do Balneário Camboriú, o melhor tempero caseiro do Balneário Camboriú, você consegue por um preço bastante módico, preço bom na Casa das Sopas. O endereço certo da Casa fica na Avenida Brasil, 1415, o almoço a partir das 11 e a janta a partir das 19 horas. É, meu amigo, não é fácil não. Olha uma informação aqui, está recém publicada no site do Sol Diário. A Polícia Federal, Polícias Federais da Delegacia de Itajaí, apreenderam 85 quilos, Polícias Federais apreenderam 85 quilos de camarão sete barba. Olha só, isso aconteceu hoje. A apreensão ocorreu em alto mar entre as cidades de Navegantes e Penha. A pesca do camarão está proibida devido ao período de defeso, que vai até o dia 31 de maio. Os camarões estavam em dois barcos que foram localizados na região conhecida como Ponta do Vigia. Redes de pesca e outros utensílios também foram apreendidos, bem como as duas embarcações. Está aí, então, é proibido. Mas tem pescador, e nós vivemos numa região bastante pesqueira, tanto para o sul quanto para o norte, na região da Foz do Itajaí Azul. Estamos aqui no litoral, Itajaí tem o maior porto pesqueiro. Esse barco apreendido aí não foi aqui do município de Itajaí, não é do município de Itajaí, mas é da nossa região. Sabe que o defeso é para preservar a espécie. Aí você vai matando, matando, capturando, capturando, um dia você joga a rede e não pega mais nada. Não tem mais nada. O defeso é exatamente para preservar a espécie. Não dá para segurar mais 30 dias, já que nós estamos aí, final de abril, começo de maio. 30 dias. E aí esse peso todo, esse material que foi recolhido, vai para onde, Joaquim? Você tem algum pensamento de onde pode parar? Deveria ser aproveitado, ser doado... Entidades de assistência social... Com certeza, alguma coisa deveria ser feita. Não pode jogar fora. Não é jogar fora, não. Porque aí é trocar seis por meia dúzia, né? Se é para jogar fora, joga lá em casa. Com certeza. Na noite de domingo, um homem ainda não identificado foi morto com três tiros em Itajaí. O crime foi registrado na Avenida Independência, pouco antes da meia-noite. Testemunhas contaram, testemunhas contaram a polícia militar que cinco homens armados com pistolas e uma espingarda fugiram do local em um carro. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Marieta com vida, mas morreu logo depois de chegar à unidade de saúde. Nenhum suspeito foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Itajaí. Está aguardando identificação. Você sabe, a Avenida Independência é a principal avenida, o Adolfinho conhece bem quem é aqui de Itajaí, conhece bem o Lacerda, eu acho que não vai saber, mas é do Costa Cavalcante. E eu morei numa transversal da Avenida Independência, que a Independência, ela corta o Costa Cavalcante, que não é um bairro, era um núcleo habitacional, lá dos anos 70, dos anos 80, aquelas enchentes de 83, 84. Elas atingiram com bastante força, com muita veemência, o Costa Cavalcante e o bairro de Cordeiros, a parte baixa do bairro de Cordeiros também. E eu morava na rua Rio Grande do Sul. Então, naquele tempo lá atrás, quando eu trabalhava em rádio, quando matava alguém, era notícia a semana inteira. Era notícia a semana inteira, rádio, jornal, televisão, era uma coisa muito incipiente ainda. Hoje, eles matam um, dois aí por dia. É verdade. Olha, em Balneário Camboriú, um crime bárbaro chocou os moradores. Aconteceu segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, na rua Paquistão, no bairro das Nações. Bombeiros encontraram um corpo totalmente carbonizado e uma vala. Ninguém da região conseguiu identificar a vítima. O corpo está também no Instituto Médico Legal para Reconhecimento. E a Polícia Militar foi acionada para conter uma briga entre dois homens no bairro São Vicente. Isso fica aqui em Itajaí. O dono da casa, onde ocorria a discussão, disse aos policiais que o outro homem dizia ser funcionário de uma TV por assinatura e que faria a instalação da antena e que iria fazer a instalação da antena. Por isso que ele queria entrar na casa. O contratante havia pago com antecedência pelo serviço. Mas um funcionário da empresa de TV avisou o dono da residência que o suposto funcionário não trabalhava mais com a empresa e que estava dando um golpe. E olha só, isso estava acontecendo, não era só com o senhor não, com moradores de toda a região. Todos foram para a delegacia, inclusive o dono da empresa, para registrar um boletim de ocorrência contra esse ex-funcionário que possui na ficha criminal denúncia de estelionato na cidade de Florianópolis. O estelionato é quando você oferece alguma coisa ou vende alguma coisa, é uma coisa que você não tem, uma coisa falsa, inexistente. Você está colocando alguma coisa adiante e tentando pegar o dinheiro dessa pessoa, como é o caso desse rapaz aqui. Hoje você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. O gás, a água, aquela pessoa que passa na sua casa, identifica essa pessoa antes que essa pessoa chegue no território mais sagrado que a sua casa, o seu lar, antes que ele adentre na sua casa, no seu apartamento. Tome muito cuidado, que muitas vezes... Tem uma notícia aí na internet que eu vi na manhã de hoje antes de sair de casa, três ou quatro ou cinco, vestidos como policiais civis, atirar e matar, assaltar, arrastar, sei lá. Quer dizer, não dá mais para confiar. Você muitas vezes vê a farda, muitas vezes você vê até uma identificação da pessoa e pensa que é, e não é, é golpe. Então é preciso muito cuidado, seja televisão, seja o gás, seja a água, antes de você deixar essa pessoa, esse possível funcionário dessa empresa, desse serviço que vai ser prestado a você, entrar na sua casa. É verdade. Olha, um outro assunto que já tem tomado as notícias, noticiários aqui da região é com relação à bacia de evolução aqui do Rio Itajaí, a sul do Complexo Portuário. E o plano da bacia de evolução, ele foi apresentado a empresários de Itajaí na noite de ontem, na sede da Associação Empresarial aqui da cidade. Superintendente do Porto, Antônio Ares dos Santos Júnior, falou sobre os benefícios econômicos e a necessidade da execução do projeto para o Complexo Portuário aqui da nossa região. Também estiveram presentes integrantes de outros setores que acompanharam as explicações referentes à bacia, que devem permitir, assim que concluída, o recebimento de navios com até 365 metros de comprimento. O debate acerca do assunto é para minimizar problemas de comunicação sobre a futura obra e mostrar que Itajaí e navegantes poderão crescer ainda mais economicamente. E isso, Lacerda, você pode ter certeza, quem nos acompanha pela internet, que conhece Itajaí, que conhece o Porto de Navegantes, que conhece o Porto de Itajaí, que é bem mais antigo, não tem mais volta. Não adianta você pensar agora em navios de 80 metros, 100 metros, 150 metros. Não, estão falando agora em navios aí de 365 metros? É, é na atualidade, que daqui a pouquinho vai ser mais de 365 metros. E nós precisamos ter essa baseia de evolução, cada vez maior. Tu diz? É, cada vez podendo oferecer... Porque o armador, o que ele... Você acha? Antigamente a gente via isso aqui em Itajaí. Minha irmã morava no bairro Fazenda, você olhava lá fora na barra, tinha quatro, cinco navios. Oi, não tem? Não, o que o armador quer? Agilidade, ele quer o navio dele no porto, carregando, descarregando e partindo. Porque cada hora de navio parado, você imagina quanto é? É grande, é grande. É mais ou menos, talvez, o que ganha um prático. Mais ou menos, o que eu ganho por hora. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Fica com a gente, um instante só. Fica com a gente, um instante só.